É isso aí, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí de Portugal. Estou aqui com o meu amigo, o nosso companheiro de todas as horas, o Vovô Angenô. Fala aí, Vovô Angenô! Oh, sim, claro! Pessoal de Portugal, eu quero mandar um abraço lá pra Tereza Lopes, do Rio Jornal Bravo, né? Que legal! Muito legal ela, hein? Ah, sim, Vovô Angenô! Então quer dizer que você... Você também é português, vovô? Oh, sim, claro! Eu sou português, meu pai era português, meu avô era português e eu, claro, sou português. E eu adoro Portugal, só que eu moro aqui no Brasil. Então quer dizer que você... Conta a sua história aí, vovô. Você era ator? Sim, claro! Eu sempre fui ator. Inclusive, antes de ser ator, eu participei na guerra... Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque. É, sim. Eu tenho muitas medalhas. Mas quer dizer que o senhor era ator e antes de eu ir para as Forças Armadas, o senhor trabalhava em televisão, jornais, assim, na mídia? Sim, mais ou menos. Porque ninguém me dava valor. E hoje eu dou palestra sobre como atuar. Eu já fui todas as emissoras, mas ninguém dava valor pra mim, cara. E eu sou mais cineasta, tenho os filmes. E ninguém... Eu acho tudo que é uma panela, não é, Vângel? Ah, sim. É. Tudo é uma panela mesmo. Pra gente conseguir as coisas, a gente tem que furar essa panela, né, vovô Genor? Sim, claro. Temos que furar a panela. É uma coisa muito ruim. Então tá, gente. Então daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da entrevista aqui com o vovô Genor Pereira. É, o vovô Genor Pereira. Pereira. Tá legal, gente? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, gente. Agora, hein? Vamos ali tomar um cafezinho. Tá? Tchau, galera. Voltamos aqui para a segunda parte aqui da entrevista com o nosso amigo, o vovô Genor. Não é esse, vovô Genor? Tomou um cafezinho lá? Sim, claro. Eu tomei um cafezinho e tava muito bom. Inclusive eu tinha um pão com mortandela. Mas quer dizer que... O que você fala aí nas palestras aí sobre como atuar? É, sim. Porque você tem que ser um bom ator. Você tem que ser camarada. Você tem que falar bem. Você tem que ser amigo dos seus amigos. Não ficar falando mal dos outros com quem você aprende. Você tem que respeitar seu professor. Você tem que ser camarada. Humilde, rapaz. E respeitar o seu diretor. Que te ensina as coisas. Não é, vovô? Claro, claro. Tem pessoas aí que falam mal dos outros, né? Aprende com os outros. Depois fica esculachando falando mal dos outros, não é? A pessoa dá valor a ela. A pessoa dá valor a pessoa. Ensina a ela muitas coisas. E depois a pessoa ainda sai falando mal. Sim, claro. Tá tocando o telefone aí. Então, daqui a pouco a gente volta. Eu vou atender o telefone ali, tá, gente? Bom, gente. Voltamos de novo aqui agora com a terceira parte da entrevista com o vovô Genor. Já atendemos o telefone. Ô, quem? Quem era? Quem era? Ela é uma fã sua lá de Portugal que falou que deseja que o senhor faça uma palestra lá em Portugal. Lá no jornal Rio Bravo. Que legal! Era a Tereza? Era a Tereza? Poxa, bonitona ela, hein? Tomara que seja ela. É, não era ela não. Era uma outra Tereza. Era uma Tereza Regina lá numa cidadezinha lá de Portugal. Mas ela disse que vai ligar mais tarde. Então tá. Pois então, continuando aí com a palestra. Você é ator. Você aprende com o seu professor. O seu diretor. Ele te ensina as coisas. E depois você fica mal agradecido. Você faz ingratidão com ele. É, meu. Isso aí, olha, que é acontecendo muito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A pessoa não sabe nada. Aí aprende com o professor, vovô. Depois ainda sai falando mal. Isso é uma coisa ridícula, né? Sim, claro. A pessoa dessa não vai pra frente, não. A pessoa tem que ser humilde. Ainda bem que eu não sou assim. Eu sou um mestre da arte de representar. Então, se você quiser uma palestra lá em qualquer lugar no Brasil, na sua escola, na sua faculdade, chama-me. Me chama aqui, vovô Angelou Pereira. Isso aí, vovô. Então tá, vovô. Então, vamos encerrando por aqui, né? Esse vídeo aqui é direto lá pra Portugal. Pra nossa amiga lá, Teresa Lopes. Sim, claro. Eu quero conhecer ela, hein? É, nós vamos aí. Vamos agendar aí. Um dia a gente vai lá em Portugal. Terrinha Bova. Viva os nossos patrícios. E um abração pra todo mundo. Lá pro jornal Rio Bravo. E todo mundo lá, os artistas aqui do Brasil, deseja você, pelo menos eu, né? E o vovô Angelou. Sim, claro. É, o que a gente deseja pra eles, hein, vovô? Ó, sim. Desejamos sucesso e queremos show em Portugal. Ah, é? Queremos show em Portugal, né? A gente vai fazer um show lá em Portugal, hein, Teresa? Tô, tá. Então, um abração aí pra galera de Portugal. E tenho dito, salve os nossos patrícios. Oba! É isso aí, galera. Até mais. Ô! Tchau, tchau.